E hoje começou oficialmente a campanha eleitoral. A partir de agora, comícios e passeatas já estão permitidos. Mas a propaganda no rádio e na TV só se inicia no dia 31 de agosto. E uma novidade deste ano é que os partidos e candidatos vão poder pagar para aumentar a divulgação de conteúdo na internet. Veja o que isso significa para o pleito de outubro. O período de campanha eleitoral no primeiro turno vai durar 52 dias, começando em 16 de agosto. Estão permitidos comícios, carreatas, distribuição de material gráfico e propaganda na internet, entre outras formas. No rádio e na TV, a campanha começa no dia 31 de agosto e vai durar 35 dias. Em eleições passadas, a duração da campanha e do horário eleitoral gratuito já foi maior. Este tempo foi reduzido para deixar as campanhas políticas mais baratas. E isso é importante porque com a proibição das doações das empresas, os partidos políticos terão menos dinheiro para investir em publicidade. Na internet, a novidade desta eleição é que candidatos, partidos políticos e coligações podem fazer o chamado impulsionamento. Ou seja, pagar para que o conteúdo seja visto por mais pessoas. Deve ficar claro de que se trata de publicação patrocinada e quanto custou o serviço. O cidadão pode fazer propaganda para quem ele apoia, mas não pode fazer o impulsionamento. A propaganda não pode ser feita em sites de empresas ou entidades. A justiça eleitoral será a responsável por fiscalizar e punir os abusos. Este especialista em legislação eleitoral elogiou a maior liberdade para fazer campanha pela internet. Fazer propaganda na internet parece ter um custo inferior aos meios tradicionais. Isso, de certo modo, democratiza a propaganda. É um meio de quem não é conhecido fazer suas ideias chegarem ao eleitor. Isso é positivo. A possibilidade de se fazer uma campanha limpa e ter um alcance grande. Tchau, gente.